Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer a cidade de São Braz do Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Música Ó, gente boa! Estamos chegando aqui na cidade de São Braz do Piauí. Uma cidade que fica aqui na região de São Raimundo do Nato. Música Ó, São Braz está legalzinho, viu? Eu confesso que eu nunca tinha entrado aqui em São Braz. Só passando aqui mesmo na pista para ir para Andes de Abreu, Caracol. E nunca tinha entrado aqui, ó. Para mim isso aqui tudo é novidade. São Braz, quem foi em São Braz? Deixe um comentário aí no vídeo. Por que colocaram o nome dessa cidade de São Braz? Uma homenagem ao santo, evidentemente, né? Mas conte aí um pouquinho da história. Você que é aqui de São Braz do Piauí e mora fora, está tendo a oportunidade de matar um pouquinho da saudade da sua terra natal através das lentes do recanto do recanto Olibar. Você que é aqui da cidade de São Braz e mora aqui, está tendo a oportunidade de ver a sua cidade através das lentes do recanto Olibar. Quem é o prefeito da cidade de São Braz do Piauí? Por gentileza, deixe um comentário aí no vídeo. Andando nas ruas de São Braz do Piauí. Uma cidadezinha aconchegante, viu? Legal mesmo. Quantos habitantes tem a cidade de São Braz? A população. Deixe um comentário aí no vídeo, por gentileza. Quantos quilômetros fica da capital, esta cidade de São Braz? O nome dos areadores. O presidente da Câmara dos Areadores da cidade de São Braz. A gente até poderia procurar saber para deixar aqui no conteúdo. Mas o nosso interesse é que haja engajamento no nosso canal. Então, cada comentário que você deixa ajuda no engajamento do canal. Por isso, é importante você deixar o comentário aí respondendo estas perguntas que normalmente a gente faz nos nossos conteúdos. Andando nas ruas de São Braz do Piauí. Estado legal, viu? Estado legal, viu? Legal mesmo. Até eu estou conhecendo São Braz, que não conheci. Show de bom loto, viu? A cidade. Andando nas ruas de São Braz do Piauí. Tchau, 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 tchau Você que é da cidade de São Braz, do Piauí, e mora fora, está tendo a oportunidade de ver um pouquinho da sua cidade através das lentes do Recanto Olívar. Conhecendo a cidade de São Braz, do Piauí. Uma cidade agradável, confesso que estou surpreendido com a cidade de São Braz, do Piauí. Show de bolota, viu? Ó, primeira igreja batista em São Braz, do Piauí. Você que congrega aqui nessa igreja, deixa um comentário aí no vídeo. Rapaz, cidade organizada, viu? Estou surpreendido com a cidade de São Braz. Aqui, à minha direita, nós temos a unidade escolar Francisco Antônio da Silva. Você que já estudou aqui na Francisco da Silva, ou estuda, deixa um comentário aí no vídeo. Ó, boas recordações para alguns, certamente, a escola. Show de bolota a cidade, viu? Meu amigo, eu estou impressionado com a cidade de São Braz. São Braz, do Piauí. Uma cidade show de bolota, viu? Rapaz, legal demais, viu? Gostei de São Braz, gostei mesmo, viu? Cidadezinha, agradável. Nós não identificamos a prefeitura, nem a Câmara dos Seriadores. Mas se você sabe quem é o prefeito aqui de São Braz, do Piauí, deixa um comentário no vídeo. Independentemente de sigla partidária, o prefeito aí está de parabéns porque a cidadezinha está organizada. E o cidade limpa, bacaninha, show de bolota, viu? Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Olímpa. A sua companhia é um prazer para nós. A sua companhia faz com que esse canal cresça. E assim, você conhecer um pouquinho mais o estado do Piauí, dessa vez a cidade de São Braz. Um fortíssimo abraço e até o nosso próximo conteúdo, se Deus os permitir. Tchau, tchau.